Olá pessoal, nesta aula eu vou te ensinar como definir o projeto de Go como um módulo. Então vai ser assim. Vamos supor que a gente vai ter esse projeto e vai ser como se fosse uma biblioteca. E essa biblioteca seria importada por outros projetos de Go. No exemplo que eu vou dar, eu vou fazer uma função para analisar uma queryString, analisador de consulta. Sabe aquela, quando você tem a URL, que tem aquela parte quando você tem o sinal de interrogação, seguido de pares de chave e valor separado por sinal de igual e cada par separado por um ampersand. Então essa vai ser a função que a gente vai colocar nessa biblioteca e outros projetos irão consumir essa biblioteca. Tá certo? Então vamos começar aqui. Aqui eu tenho no meu terminal, eu já criei uma pasta chamada go-modulo-biblioteca. E eu tenho um arquivo chamado analisador.go que eu criei. Eu gostaria de tornar esse diretório um projeto de Go. Para poder fazer isso, eu vou rodar o comando de iniciar um projeto, um módulo, né? Isso é parecido como se você vem do JavaScript, npm, é o npm init. Sabe aqueles comandos de criar um arquivo de projeto? npm init, eslint init e assim por diante. Antes disso, queria te dizer que a minha versão do Go é 1.16.5, tá? Pode ser que esse comportamento das coisas que eu faço dos comandos terminais seja diferente de versões anteriores. Então, tem esse detalhe. Pronto, então vamos dizer go-mod, esse é o comando que vai ser das coisas relacionadas ao módulo. Init, e agora temos que dizer o caminho desse módulo, né? Como se fosse uma espécie de nome ao módulo. O lance é que no Go, os módulos são armazenados em repositórios, né? Por exemplo, repositório de Git. Então, tem vários sites que você pode hospedar. Um site muito popular para hospedar repositórios é o github.com. Então, nesse exemplo, eu já sei que eu vou criar um repositório e vou armazenar no site github.com, certo? Então, eu vou incluir no caminho, o caminho para o meu repositório, github.com, tá? Então, eu vou dizer github.com barra o nome da conta ou usuário ou organização ou qualquer coisa, tá? No meu caso, eu vou dizer nvk-monutec barra o nome do repositório. Eu vou dizer que é o nome GoModuloBibliotec. É claro que não precisa ter isso criado naquele site ainda, né? A gente só precisa de algum identificador para que o comando GoMod possa incluir no arquivo que ele vai gerar. Então, GoModInit o caminho do seu módulo. Normalmente, o site se hospeda barra o seu nome de conta barra o nome do repositório. Então, eu falo aqui, Go, criando o novo arquivo go.mod, módulo github.com barra nvk-mundutec barra Go, traço módulo, traço biblioteca. Vamos dar o ls aqui. Nós temos agora um novo arquivo chamado go.mod. Vou aqui no meu editor de texto, lá no background. Eu estou usando o VGOStoryCode desse vídeo, VSCode. Clico no arquivo go.mod. Você note que a primeira linha aparece a palavra module, que indica o módulo, espaço e o caminho, né? que eu tinha escrito no terminal. Na linha 3, eu tenho a definição da versão do Go, Go, espaço 1.16, porque essa é a minha versão instalada. E ele espera que minha biblioteca, se for incluída em outros projetos, que a versão seja no mínimo 1.16. Note que o arquivo é bem simples, porque não tem nenhuma outra dependência, né? Normalmente, projetos têm várias dependências. E essas vão aparecer aqui nesse arquivo também, go.mod, na parte de requerer, tá? Require. Como isso é uma biblioteca que não tem nenhuma dependência, não vai aparecer aqui. Mas, quando a gente for lá no projeto que vai consumir essa biblioteca, a gente vai ter no Go, mod daquele projeto, a inclusão do caminho para essa biblioteca aqui. Que, nesse caso, seria o nome, o caminho aqui definido na linha 1. Tudo certo? Agora, tornamos esse, essa diretório, um projeto de Go, com a criação do arquivo go.mod. Agora, vamos clicar aqui nesse arquivo que eu criei, chamado analisador.go. Então, eu vou te explicar qual é a função aqui. Então, esse pacote vai ser usado para poder converter essa string aqui, uma query string de uma URL. Se lembra, se você já viu no seu navegador, na barra de endereço, às vezes tem, no final, o sinal de interrogação, seguido desses pares, chave igual valor, separado pelo ampersand, né? Então, chamado, chamado search ou query string. Se for traduzir, sei lá, chama consulta, string de consulta. Então, esse analisador vai ser para fazer o processo de parse, né? Parse. Ok? Então, eu vou tornar um string em um mapa de string, como índice, indexador e valor string. Note aqui, busca, ordem e os valores, né? Cada primeiro, par é busca igual termo. Significa que a chave será a busca e o valor será termo. No próximo, par, ordem igual a 10, ordem será a chave e o valor será a 10. Busca seria a palavra-chave que você teria, por exemplo, no site de busca ou em qualquer outro site para poder buscar a palavra-chave. ordem nesse contexto aqui seria descendente, tá? Isto é, se fosse letra, seria começado do Z e termina no A. O nome da função que eu criei é analisar. leva como parâmetro a queryString e a gente vai retornar o map de string. O nome da função aqui é importante. A primeira letra está maiúscula. Se fosse minúscula, ninguém de fora poderia usar esse método. Para poder disponibilizar essa função para outros projetos utilizarem quando importar, temos que exportar a função. Então, basta tornar a primeira letra maiúscula. Nesse caso, o A maiúsculo. Agora, a função analisar foi exportada. E, vamos lá. Certo? Vamos ver aqui o que fazer. Então, primeiro, o caractere não importa, sempre será sinal de interrogação, seguido de várias coisas separadas pelo ampersand. Então, a gente pode dar o split nessa string, depois de... extrair todos depois do primeiro. Deixa eu ver essa parte aqui. Quero te mostrar uma coisa. Aqui. queryString. Eu quero, na verdade, dar aí a substring. O app é aqui. Então, vamos lá. Vamos ver. Vamos colocar a variável aqui para fazer o seguinte. Pares vai ser igual a que esses pares serão uma rageString. Então, vamos botar a slice aqui de string. E o... Tipo assim. Do primeiro adiante, deixa eu só ver... se está correto. Deixa eu ir aqui no navegador e no playground, play.log.org. Só para te mostrar isso. Se eu disser... Se eu disser queryString. Só como exemplo. Busca igual a termo e... Ordem... É... QueryString. Se eu dar o print-alene queryString, A gente espera que... Como é... Como é... Se eu disser... Um... Dois pontos... Fecha-cochete. Ele tira o primeiro caractere e extrai... Do segundo... Em diante. Seguido. Certo? Está aqui. Para demonstrar... Que funciona. E com isso a gente vai dar o split. Mas o split vem da onde? Do strings. Se eu referenciar o módulo strings. Tem a função... Split. Passa o primeiro argumento... Que é a string. O segundo... Será o separador. Que nesse caso é o ampersand. Abre aspas. Percent. Fecha o parênteses. Tá? Se você quiser tentar no... Navegador no playground. Play.golong.org Play. E aqui. Strings. Ponto. Split. Ampersand. Deixa eu clicar nesse import. Para ele poder... Auto importar. Note que agora tem uma... Né? Aqui ele retorna slice. Eu acho. Vou botar o mouse em cima do split. Retorna uma... Slice de string. Certo? Então está correto. Tá? Agora esses são os pares. Agora a gente vai ter que ir... Para cada par. Temos que dividir de novo. Mas o separador é o igual. Tá? Então vamos lá. Mas... Da solucion. V. Igual a zero. O i é menor que a length. A length. E mais mais. A i não foi... Deixa eu ver. O que está dizendo aqui? Flare. Deixa eu usar o... Dois pontos igual aqui. Aí vai... Certo. Agora vai... Vamos pegar primeiro o... A chave, né? Vai ser uma string. Vai ser... Pares. Abre corchete e... Na verdade, eu tenho que dividir primeiro. Deixa eu dividir aqui. Pares, corchete e... Vamos dar o split de novo. Strings.split Separador agora vai ser o igual. Isso vai dar em duas, né? Então, deixa eu ver... Vamos dizer... Vamos dizer... VAR... Chave e valor... Vai ser... Fatia de string... Igual... Aí pega a chave... Valor... Sub-zero vai ser a chave... E vai a valor... String... Chave e valor... Sub-1... Tá? Então, a gente já tem a chave... Tem o valor... Agora vamos criar um... Um map aqui... Então, eu vou dizer o... Fala... Resultado ou hash map... Vou falar mapa... O tipo de... VAR mapa vai ser igual a um map de string... Para string... Para string... E não tem nada... Então, aqui mapa... Na chave... Vai ser igual ao valor... Dentro do loop... E com isso eu vou dar o return do mapa... O que é que tá? Declare... Fun... Ah, porque eu botei... Do lado errado... Né? Não... O tipo da variável... Do lado direito do nome da variável... Né? É devido a... Costume de outras linguagens... Em que a gente escreve o tipo antes... Então... Desculpe por isso... Então, com isso a gente pode testar aí... Se eu copiar... Esse negócio para o... Playground... Só para te mostrar... Eu vou definir com... Não pode ser grande mesmo... Ah... Deixa eu dar aqui o... Println... Eu vou falar... Analisar... Query string... Então... Certo? Então tem um map... Busca termo... Ordem 10... Então... Funcionou direitinho... Se eu tentar referenciar isso aqui... Fmt... Println... Analisar... Query string... Solve... Ah... Busca... Eu espero ver termo... Correto... Se eu dar... Ordem... Eu espero ver... Desce... Correto... Então... Nossa implementação está correta... Voltando ao editor de texto aqui... Pronto... Temos... Temos... O arquivo... Já com a implementação da função... Está no pacote chamado... Analisador... Depende da biblioteca... Padrão... Strings... Mas não precisa pôr no... ProMod... Que não é de... Terceira pessoa... Externa... Agora vamos... Para poder usar... Importar... Essa biblioteca de... Outro projeto... Que é o projeto consumidor... A gente vai ter que primeiro... Hospedar... Essa biblioteca nossa... No caminho que eu tinha dito... Do GoMod... Nesse caso... GitHub.com... NBK... Mundotech... Marra... Ou traço modo... Traço biblioteca... Isso que eu vou fazer... Na próxima aula... Tá certo? Então até lá... Tchau... Tchau... Tchau...